67 e Garda em Flora, na Avenida Clodualdo Garcia 2036. Telefone 21040439. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11h da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Alô, alô, meu povo! Vem comigo a partir de agora, na 1. Pra cá, porque o meu boneco não se preparou pra entrar no programa, então ele entrou. Aqui na 1, na 1, na 1. Vamos lá, olha meu cabelo tudo bagunçado, a gente tá com fone de ouvido. É, hoje é o dia. Hoje é o dia, é quarta-feira, minha gente, é quarta-feira. Pra você que tá comigo aí, muito obrigado, uma excelente tarde pra você. Olha só o que vem por aí no seu Pulseira de Prata nesta quarta-feira. Dia 19 de janeiro de 2022. A PM apreende 40 caixas de cigarros contrabandeados. Além disso, teve também carga de maconha, que foi apreendida pela polícia, além de um carro roubado, que foi recuperado. É a polícia trabalhando bastante, né? Moradores do Jardim Carandá estão na bronca com a Sanissu. E uma confusão rolou enquanto a nossa equipe de reportagem estava lá no local fazendo a matéria. Já, já nós vamos mostrar isso pra você. Além disso, tem também o destaque de um morador aqui de Três Lagoas, vítima de um golpe, meu povo. Ao tentar fazer uma compra de um videogame pela internet, não deu certo, deu ruim e acabou perdendo e caindo um golpe. Tudo isso e muito mais ainda no seu Pulseira de Prata desta quarta-feira, dia 18, 19, 19, né, gente? Hoje é 19, valeu, diretor. Dia 19 de janeiro. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook. Ontem tivemos um problema na nossa live, mas hoje já está tudo certo, já está tudo resolvido. Você pode ir lá a partir de agora no arroba cultura tvc ou jpnews. A você que está chegando agora, meu muito obrigado, já vai compartilhando a nossa live aí pra ajudar a gente a divulgar a nossa Pulseira de Prata. Compartilha, meu povo, compartilha, minha gente. Dá essa moral pro Rude, dá essa moral pra TVC. Lembrando que nós estamos ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1. E tem ainda o meu Instagram. Se você ainda não me segue, está aqui, ó, arroba Rude Neivieira. Vai lá no Instagram, pesquisa por Rude Neivieira com demudo, desse jeitinho que está escrito aqui, ó, demudo. Rude Neivieira, e você já vai me encontrar, me adiciona, me segue, vamos trocar ideia, bater um papo, beleza? Olha, o 2º Batalhão da Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira 40 caixas de cigarro contramandeado. Isso aconteceu na cidade de Brasilândia, vamos ver. Oi, Rude, boa noite a você, boa noite a toda audiência do Pulseira de Prata, boa noite também ao nosso parceiro Pulseirinha. Este fato aconteceu durante a fiscalização na BR-395, próxima à zona rural da cidade de Brasilândia. Quando os policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar cumpriam essa fiscalização da Operação Horus, deram ordem de parada ao condutor de um veículo, após despertarem suspeita dos militares de ser um veículo que funciona como batedor de mercadorias ilícitas. Aquele veículo que é encarregado de fazer todo o mapeamento do território para garantir que uma mercadoria chegue ao seu destino. Então, após essa suspeita, os policiais abordaram o condutor e iniciaram buscas pela região e avistaram uma doblô na região de uma fazenda, próximo ao local onde eles estavam. Ao lado da doblô estava um homem em pé. Quando ele viu a aproximação da viatura dos policiais, entrou na doblô e fugiu. Entrou em uma plantação de eucalipto. Na perseguição, os policiais conseguiram conter o veículo, o condutor, e durante a abordagem e buscas pelo veículo encontraram 40 caixas de cigarros contrabandeados. No porta-luvas do veículo tinha também um radiocomunicador. O veículo, o cigarro contrabandeado e esse radiocomunicador foram encaminhados para a Receita Federal da cidade de Campo Grande. O motorista parado anteriormente na rodovia e o motorista da doblô foram encaminhados para a delegacia da cidade de Brasilândia. E olha, a Operação Horus continuou também, viu? A Polícia Militar apreendeu em uma carga de maconha e também recuperou um veículo roubado. A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã desta quarta-feira um indivíduo com uma carga de maconha e um veículo roubado durante a Operação Horus. A apreensão ocorreu por volta das 7 horas da manhã, quando a equipe do Tático Ostensivo realizava um patrulhamento na rodovia MS-164 do município de Ponta Porã e visualizaram um veículo Fiat Toro na cor verde com vidros totalmente escuros. Em uma atitude muito suspeita, durante a abordagem constou-se que o veículo estava abarrotado de maconha no banco traseiro e na caçamba, que totalizaram mais de 912 quilos de maconha. Em uma vistoria, também constou-se que o veículo era roubado do estado do Rio de Janeiro. O veículo roubado foi recuperado e o entorpecente encaminhado à delegacia juntamente com o autor, sendo um prejuízo estimado do crime em R$ 1.378.800. Será que tinha maconha no carro? Eu me pergunto se tinha motorista, porque será que tinha lugar para alguém mais dentro daquele carro ali? Só tinha maconha. Rapaz, estava abarrotado até o teto, a caçamba, o banco de trás, o teto. Eu me pergunto de verdade se tinha lugar para o motorista. É muita maconha, meu povo. Mais de um milhão de reais em prejuízo para os traficantes. Parabéns, a polícia que conseguiu fazer essa abordagem aí e recuperar. Aprender essa droga toda, é muita maconha. Olha, deixa eu te fazer um convite. Vocês estão sabendo de um festival que vai rolar aí no final de semana? É o Festival Lendário Burger. Deixa eu te fazer um convite. A partir de agora, você é meu convidado para, quem sabe, levar para casa o ingresso para curtir esse evento aí, viu? Para você conseguir concorrer a esse ingresso, você vai tirar uma foto assistindo o Pulseira de Prata ou tirar um print aí da nossa live e mandar via WhatsApp. 992344539. Mandou para cá, você vai receber um link. Aí você preenche o cupom que vai ter nesse link. Tem ingresso no RCN Notícias, tem ingresso na Casa Sua, tem ingresso lá no TVC agora, aqui no Pulseira de Prata, no RCN Esportes. É, então não perca tempo, tire uma foto assistindo a TVCHD, ouvindo a Rádio Cultura ou dá um print na nossa live e manda via WhatsApp. 992344539. Olha que legal, bacana, né? Participe. Eu tenho certeza que você vai curtir demais. Imagina só, você entra no evento e come à vontade. É Open Food. Porque tem o hambúrguer e ainda a batata frita pra você. Festival Lendário Burger. Promoção Grupo RCN de Comunicação e TVCHD. Já mandou sua mensagem? Então manda logo. 992344539. Minha gente, dois furtos e um desentendimento entre ex-marido e mulher acabou em ameaças de morte e furto. Tudo isso registrado de ontem pra hoje aqui em Três Lagoas. É o setor policial bombando, hein? Vai lá, Alfredo. Ontem tivemos dois registros de furto e um de agressão, ameaça e também de furto. As duas ocorrências de furto aconteceram na parte da tarde. Um foi na rua Alexandre Abraão, no bairro Nossa Senhora Aparecida, aonde um marginal acabou invadindo a residência e furtando um televisor. Populares avistaram o homem pulando o muro, carregando o televisor e ligaram pra polícia. A polícia militar foi até o local, mas não conseguiu localizar o autor desse furto. Já no bairro Jardim Otê, uma residência foi invadida e uma bicicleta Aro 29 foi furtada por marginais no final da tarde. Durante a noite, o morador do bairro Paranapongá foi até a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde registrou um boletim de ocorrência por ameaça e furto contra a ex-companheira. A vítima de 35 anos contou que por dois anos e meio foi casado com uma mulher de 18 e há oito meses eles estão separados. Mas constantemente, a mulher vai até a residência dele para deixar a filha do casal e depois de deixar a filha, ela volta, retorna até a residência da vítima e faz ameaças. Ontem, a mulher teria pego uma faca, colocado no abdômen da vítima, ameaçado ele de morte e depois furtado alguns mantimentos e alguns utensílios da casa. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil. Agora vamos para Paranaíba, porque um homem tem remédios do SUS retirados em seu nome e aí, logicamente, para preservar o seu direito, fez um boletim de ocorrência. Olá a todos que nos acompanham, Olá Rude, um homem de 26 anos ficou surpreso ao cadastrar no aplicativo do SUS, Sistema Único de Saúde, e descobrir que remédios estariam sendo retirados em seu nome. De acordo com a ocorrência, compareceu a unidade policial à vítima, o homem de 26 anos, informando que na data de ontem, por volta das 9 horas e 40 minutos, baixou o aplicativo o ConectSUS, para poder acompanhar a situação vacinal no país. Ao acessar o referido aplicativo, foi possível verificar que estão retirando remédios em seu nome, na cidade de Dourados, aqui no estado. Ocorre que a vítima jamais retirou ou autorizou a retirada de tais remédios, assim também como nunca foi até a cidade de Dourados. Diante da constatação, ele procurou a polícia para registrar a ocorrência. Tá certo, tá certo, é isso mesmo, tem que fazer o boletim de ocorrência, que é para a polícia ficar entendida aí, sabendo o que está acontecendo. Agora, meu povo, presta atenção, hein? O clima esquentou hoje lá no Carandá. Durante uma reportagem hoje lá no bairro, nossa equipe acabou flagrando uma discussão entre os moradores com prestadores de serviço da Sanessu, tudo isso porque a Sanessu não fez a ligação da rede de esgoto. Nós já mostramos isso na primeira parte, a primeira reclamação, voltamos lá no bairro e hoje o bicho pegou por lá, hein? Veja a matéria. Nesta semana, nós mostramos o problema dos moradores da rua Welton Silva Filho no Jardim Carandá. O esgoto estava aflorando em calçadas e na via pública e o mau cheiro estava insuportável. O problema aconteceu por conta de que alguns moradores fizeram a ligação do esgoto das residências para a rede e a Sanessu não teria desobstruído a tubulação. Com isso, todos os dejetos acabavam surgindo ao ar livre. O problema aqui no Jardim Carandá é que a parte superior do bairro já teve a liberação para fazer a ligação da rede de esgoto. Já aqui na rua Dirce de Andrade e o Elton Silva Filho, ainda não. E moradores fizeram a ligação e agora precisam desligar. Caso contrário, a multa será de 5 mil reais. Assim que a nossa reportagem exibiu o problema, a Sanessu e a Secretaria do Meio Ambiente foram até o local e notificaram alguns moradores para que fizesse a interrupção da rede de esgoto na tubulação. Gilson Neto dos Santos é um dos moradores que fizeram a ligação na rede de esgoto. Ele nos contou que foi a própria Sanessu que autorizou em outubro do ano passado a unir o esgoto residencial até a rede. Eu fui ter na sede da Sanessu, conversei com a atendente, ela falou que o Carandá estava liberado. Aí todo mundo aqui na rua ligou. Aí, por volta das ondas, a mulher do Fiscal do Meio Ambiente veio e notificou todo mundo. Aí a moça atendente da Sanessu deu informação errada. O que é informação errada? Essas duas ruas aqui, eles não autorizaram, autorizaram o Carandá para lá, a metade. Essa informação, ela deu errada. Então, quer dizer, ela não pode estar numa reparação pública sem a informação errada. Aí ontem a mulher do Fiscal veio aqui, essa azul azul aqui não está autorizada, ela notificou 15 dias para desligar, senão vai levar uma moça de 5 mil reais. Aí ela ligou para carregar a Sanessu e falou, não, essas duas ruas não estão autorizadas. A situação é complicada no Jardim Carandá. De um lado, os moradores que se queixam do esgoto ao céu aberto na porta de casa. Do outro lado, moradores que fizeram a ligação na rede e acham injusto ter que pagar uma multa por conta de um serviço inacabado. Aí eu fui até ela conversar na prefeitura, a prefeitura jogou para a Sanessu. Diz que já a prefeitura notificou a Sanessu direto para executar a obra. Fui lá, conversei com o Bahia, que é o diretor-geral da Sanessu. Ele teve a capacidade de falar para mim, que os cantos estão caros, que não estão esperando a licitação para fazer a obra aqui. Mas quem vai pagar, somos nós moradores? É 50% da água. Por que ele não está ligando isso ainda? Tem bairro aí, tem mais de ano que ele não autorizou, está sem ligar. Agora nós aqui vamos ter que desligar tudo. Tem pessoal que enterrou a fossa. Durante a nossa reportagem, uma equipe terceirizada da empreiteira que fez o asfalto foi até o local tentar solucionar o problema. Segundo os técnicos, a rede está obstruída e eles iriam desobstruir para que a Sanessu pudesse, enfim, autorizar a ligação do esgoto. Mas o clima acabou esquentando entre o morador e os funcionários da empresa. Você foi fazer educação com ele, rapaz? O operador, alguém que está bravo comigo aqui, tá? Ali, aquele ali que está de óculos, o pessoal está filmando, ele está bravo aqui. Eu estou me retirando com o meu pessoal, porque é até perigoso eu ficar aqui e alguém querer me agredir. Eu estou para fazer seu serviço, aquele que está saindo lá, ó. Está vendo aí, guerreiro? É assim que a gente acha na rua. O cara filmou, eu que chamei a televisão aí. Um problema que poderia ser evitado com a conclusão do serviço na rede de esgoto. O que eu sempre digo, minha gente, é a gente, o ser humano, o cidadão, às vezes a gente fica brigando entre nós e esquecemos que o problema não está aqui, não está aqui embaixo, não está aqui onde a gente vive. A gente tem que reclamar lá em cima. Nesse caso, os trabalhadores estavam ali desempenhando a função deles, o trabalho deles e o que eles foram mandados. Eles receberam ordem também para estar ali naquele momento, naquele dia. E não é contra esses trabalhadores que os moradores precisam agir. Pelo contrário, eles são trabalhadores como qualquer outro também que recebem ordem. Tem que começar, por isso que eu falo, minha gente, tem que começar a tocar na ferida mais em cima. Tem que começar a incomodar quem manda no negócio. Isso vale para todas as esferas, tá? Seja política, seja particular, empresário e tudo mais. Nesse caso, eu acho que ali, um bom diálogo, e o que aconteceu também, houve ali um primeiro desentendimento, mas cada um seguiu o seu rumo, né? Ninguém ofendeu ninguém. Ninguém se feriu e ninguém se agrediu. Ok. Um bom diálogo ali, pronto, teria resolvido. Mas tem que recorrer à Sanessu. A Sanessu precisa acionar esse problema aí. A gente, mais uma vez, deixa o apelo e reafirmamos aqui o nosso compromisso com os moradores. Reafirmamos o nosso compromisso com a população, que é quem realmente precisa ter os seus direitos garantidos. Nós vamos continuar nessa história, nós vamos continuar acompanhando esse caso até que ele seja resolvido. Oh, pequenino! Fala comigo! A charada de ontem não pôde ser respondida, nós tivemos problema na live. Hoje já tem dois erros, só faltando um só. Erro? Pra me pegar lá dentro. Eu acho que tá empatado vocês dois, hein? Não, não, tá doido. Hoje vocês dois estão empatados. Vamos só fazer o seguinte, manda ver na sua charadinha. Atenção, atenção, meu povo e minha polva. Que é o que é. Poço fundo, corda comprida. Se não dobrar, não alcança. Poço fundo, corda, 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 cumprida. Se ela não dobrar, não alcança. Eu entendi, foi pulufa. Pulufa, você pode participar comigo lá na live, facebook.com, barra, cultura, dvc, ou jpnews, o que você acha que é a resposta dessa bendita, dessa charadinha que eu não entendi, ó, nada. Poço fundo, corda, cumprida, se não dobrar, não alcança. Peço atenção, poço fundo, corda, cumprida. Se não dobrar, não alcança, entendeu? Depois do intervalo. Ah, bom. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. O Jornalismo Comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. ETC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo Mad, grupo Mad, Mademinas, 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 Mademinas e Elcamad. Ligue 3524-1422. RICM Notícias RICM Notícias RICM Notícias RICM Notícias Fitocá Cosméticos Tacata Calçados e Confecções Dona Onça Cosméticos Morena Flor Store Moda Feminina Outlet Lingerie Transformação mais uma promoção Cultura FM e TVCHD Cultura e TVCHD Todo sábado às 11 da manhã na Cultura FM e TVCHD RCM Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual RICM Negócios Pulseira de Prata Alô minha gente, estamos de volta ao seu Pulseira nesta tarde, início de noite, de quarta-feira Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência Não esqueça que nós estamos ao vivo também pelo Facebook, tá? Já dá aquela compartilhada E atenção, mulher é presa por perturbação ao sossego e também resistência à abordagem Olha, o de uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer em uma oficina Localizada na rua Joaquim Murtinho Por volta das 15 horas e 30 minutos de ontem Para atender a ocorrência de vias de fato Onde, conforme a denúncia, uma mulher estaria pelo local totalmente alterada Discutindo com os funcionários do estabelecimento Bem como também discutindo com seu ex-namorado No local, a vítima, um homem de 31 anos, o qual é gerente da oficina Relatou aos policiais que a mulher de 22 anos Chegou ao estabelecimento para tirar satisfação com seu ex-namorado O homem de 48 anos Momento que o gerente ali veio a interceder com a mesma E começou ali a desferir tapas no seu rosto A mulher passou a agredir o gerente do local Dizendo ainda que pediu por diversas vezes Para a mesma ir embora Para resolver a situação com seu ex-namorado em outra localidade Mas a mulher disse que ninguém a retiraria dali Em contato com a autora A mesma começou a alterar com os policiais Dizendo não vou embora Vocês não são homens para me retirar daqui Novamente sendo orientada a se retirar do local Pois se não fosse embora Teriam que acompanhar os agentes até a delegacia Mais uma vez A mulher se recusou a sair da oficina Momento em que foi dada a voz de prisão à autora Porém, esta começou a agredir a equipe policial Com chutes e pontapés Sem necessário o uso moderado de força para contê-la Diante dos fatos A mulher de 22 anos foi encaminhada até a delegacia de polícia civil Para que sejam tomadas as providências necessárias E olha, a gente vai para o que continua no setor policial Obviamente a polícia civil por meio da SIG Que é o setor de investigações gerais Que investigava o furto em uma padaria Conseguiu chegar até um homem Com ele os policiais encontraram uma espingarda 38 E mais 2 mil reais escondidos embaixo de uma cama Agora detalhe O preso era funcionário da padaria Eita Na tarde de ontem, o SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil Conseguiu prender um homem de 37 anos Por posse irregular de arma de fogo E também por furto O homem que vinha sendo investigado Por estar desviando dinheiro do caixa De uma padaria a qual ele trabalhava Foi preso na tarde de ontem Após investigadores do SIG Conseguir identificá-lo Desviando o dinheiro de um caixa registrador De uma padaria no bairro Vila Alegre O homem, dono da padaria Teria desconfiado do funcionário E registrado o boletim de ocorrência Na delegacia de Polícia Civil Durante as investigações Os policiais conseguiram ver Na câmera de circuito interno O homem desviando alguns valores do caixa registrador Na data de ontem A polícia foi até a casa dele Para cumprir o mandado de busca e apreensão Na residência Dentro de uma cama tubular Os policiais conseguiram encontrar 2.960 reais Em notas de 5, 10 e 20 Ainda na residência Os policiais conseguiram encontrar Uma espingarda calibre 38 O homem recebeu voz de prisão Por posse irregular de arma de fogo E também por tentativa de furto Agora ele terá que provar De onde ele conseguiu esse dinheiro E é claro A arma foi apreendida Já que ela não tem registro E ele não tem o direito A posse de armamento E nem de munição O armamento vai ser entregue Para a justiça Para posterior descarte É muita sacanagem O cara estava roubando A própria empresa Que lhe pagava o salário Caramba É muita cara de pau É muita sacanagem Muita sem vergonhice Sem roubar Quem está lhe dando pão Literalmente Nesse caso É uma padaria É vergonhoso E a gente Vamos falar agora de saúde Vamos falar do Cacemes Hospital Cacemes Que tem diversas especialidades Para atender você Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919-1190 E só minha gente É o Hospital Cacemes Sempre pronto Para atender você Com diversas especialidades E atendendo praticamente Todos os planos de saúde Se você tem Então vá agora mesmo Para o Hospital Cacemes Qualquer tipo de consulta Pronto atendimento Tem pediatra Tem tudo isso para você Lá no Hospital Cacemes Olha O morador do bairro IP3 Foi vítima de um golpe Ele estava tentando Com o videogame pela internet Mas infelizmente Tudo não passava De mentira Este caso Foi registrado Aqui na 3ª DP 3ª Delegacia Da Polícia Civil Aqui de Três Lagoas A vítima relatou No boletim de ocorrência Que viu Um videogame Sendo anunciado Pela internet E entrou em contato Com o anunciante Através do Messenger do Facebook O suposto anunciante Passou um telefone Para contato E ele passou então Depois A conversar com o anunciante Através do WhatsApp Ele pediu Eles negociaram Este videogame Por R$ 1.400 O anunciante Pediu para que a vítima Depositasse metade Do valor Para que ele pudesse Receber o produto Em sua residência E posteriormente O pagamento Da segunda metade Totalizando Os R$ 1.400 Ele passou inclusive Uma chave Pix Para que ele fizesse A transferência instantânea A vítima transferiu o dinheiro E como depois Foi bloqueado no WhatsApp E também no contato Do Messenger do Facebook Ele entendeu Que teria sido vítima De um golpe Quando procurou então A delegacia Para fazer esse registro Do boletim de ocorrência Ah, não tem jeito Compra pela internet Ou você vai Em um site seguro Com todas as credenciais Ou somente ali Tete a tete Olho no olho Marca o local Vai lá Busca o produto E paga-se Do contrário Não dá para arriscar não Olha, pulseirinha Faz a perguntinha aí Vamos lá Atenção, minha polva Minha polva O que é, o que é Poço fundo Corda comprida Se não dobrar Não alcança Essa é a charadinha Do pulseira de hoje Se ninguém acertar Fica para amanhã Nós vamos para o intervalo Mas é coisa rápida Não sai daí não É vapitivupit Pulseira de prata Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrascão Churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 Lado da Tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções T.E.T. Materiais para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura o Churrasco na Hora Churrasco na Hora Churrascão da Cultura O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece Estão no TVC Agora com o Rude Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação Tudo isso em um só lugar Ao vivo de segunda a sexta Às 11 horas Na Cultura FM e também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Único Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Aqui pela Cultura FM e pela TVC HD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD Mademinas Madeforro e Eucamade Ligue 3524 1422 RCN Notícias Todo sábado às 11 da manhã Na Cultura FM e TVC HD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiana, amiga Beijo baiana! Vixe, mãe! Látex acrílico pelo mais Lata 18 litros A partir de 234,90 Lenta pelo piso Lata 18 litros A partir de 169,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Minha gente, estamos de volta E olha, dois acidentes simultâneos na BR-262 Mobilizaram as forças de segurança da PRF, PM, Corpo de Bombeiros Isso tudo ontem à noite O primeiro foi uma carreta que invadiu uma casa E o outro foi possivelmente um gado solto na rodovia também Causou um outro acidente Vamos ver Dois acidentes foram registrados no mesmo momento na noite de ontem na BR-262 O primeiro acidente aconteceu na alça de acesso para a ponte sobre o rio Paraná Ali no Cinturão Verde Por volta das 21h40, a PRF foi chamada para comparecer ali no Cinturão Verde Aonde uma carreta acabou perdendo o controle após perder o freio O motorista, para não bater em outros veículos, acabou tirando o veículo da estrada O veículo entrou numa propriedade rural e acabou batendo contra uma residência Por sorte, ninguém se feriu Na residência, havia uma família que, ao perceber que a carreta estava a caminho, conseguiu sair a tempo O veículo ficou parcialmente destruído O motorista não teve ferimentos Ao mesmo tempo que a Polícia Rodoviária Federal acompanhava este acidente E controlava o tráfego para poder remover o caminhão do local Um outro acidente aconteceu na BR-262 Só que no sentido Campo Grande Por lá, um homem de 20 anos que estava em uma moto de cor preta Acabou perdendo o controle após passar uma curva Segundo informações, minutos antes, haviam gados soltos na margem da rodovia O que pode ter assustado o condutor E, numa tentativa de desviar de algum animal, acabou caindo com a moto O motorista, o piloto da moto, acabou ficando desacordado Uma viatura da Polícia Militar, que vinha com oficiais de Campo Grande para Três Lagoas Acabou prestando os primeiros socorros, até a chegada do Corpo de Bombeiros Os militares do 5º GBM socorreram a vítima para o Hospital Auxiliadora A vítima estava consciente, com algumas escoriações Não apresentava sinais de fratura e estava um pouco desorientada A moto foi parar a cerca de 20 metros do local da queda As marcas de arrasto do veículo ficaram no asfalto Agora, a PRF investiga para saber se havia algum animal na pista E se o motociclista caiu após tentar desviar de algum gado que possa ter cruzado E tentar responsabilizar e identificar quem é o proprietário deste animal Para que pague pelo crime cometido Fredo, e olha, a Polícia Civil conseguiu recuperar um iPhone Lembra que nós falamos ontem aqui, né, diretor? Foi ontem que nós falamos do iPhone que foi furtado de dentro da bolsa da mulher Quando ela estava dentro de uma agência bancária Pois é Que valia um carro A polícia conseguiu recuperar o celular É bom Olha, Rudi, nós até noticiamos esse fato ontem, né E a Polícia Civil aqui de Praniba agiu rápido e conseguiu recuperar esse aparelho celular Na tarde do último dia 17, policiais civis receberam a notícia De que um aparelho celular da marca iPhone Havia sido furtado da bolsa da vítima em uma agência bancária da cidade De imediato foram iniciadas as diligências na agência bancária Com o intuito de localizar o aparelho Bem como também capturar o suposto autor do crime Durante as investigações Os agentes conseguiram localizar o aparelho em posse de uma mulher A qual alegou ter encontrado o celular em um banco E levado até a sua residência Diante dos fatos A suspeita foi encaminhada juntamente com o aparelho celular Até a delegacia de Polícia Civil Para esclarecimentos e também para restituição do bem à sua proprietária A Polícia Civil alerta que o não restituição de objetos localizados A não entrega de objetos encontrados ao legítimo proprietário Ou a entregar às autoridades competentes Configura crime Podendo o autor ser processado criminalmente por tal conduta Então se você achar algum bem de valor ou qualquer coisa que você achar Em algum banco, em algum local Procure o proprietário Ou procure alguém responsável As autoridades entregue Porque se você ficar com ele Pode caçar pra cabeça aí Foi o que eu já falei aqui uma vez Muita gente fica naquela Ah, mas achado não é roubado É, meu filho Se você achou porque alguém perdeu Isso pertence a alguém Tem um dono Achado é roubado Sim, você pode rodar por causa dessa brincadeira aí Nesse caso aí pode ser um baita do migué Pode ser? Pode ser um baita do miguezão, né? Pode Ah, achou o celular ali Estava ali Estava ali Eu só passei e peguei Ah, conversinha, né? A polícia vai Vai Bom, se não responder pelo furto Vai responder Pode responder por receptação Ô, Pulseira Fala, Cori A sua perguntinha de hoje está difícil Tanto que a galera Eu não sei se está certa A resposta que eu vi aqui Tem gente falando que é rapel Não é rapel, não? Sabe o que é rapel? Eu sei Ah, então não é rapel? Não, não, não Poxa vida Deixa eu ver se tem mais gente falando aqui Respondendo a charla Faz a pergunta aí enquanto eu vejo aqui Poço fundo Corda comprida Se não dobrar, não alcança Pois é É, a resposta que veio aqui Veio rapel, mas não é rapel Deixa eu aproveitar antes de fechar o programa Agradecer a galera que está participando junto com a gente Lá na nossa live O José Alencar está aqui comigo Muito obrigado, José A Fran, minha querida Fran Beijo A Fran Célia Oliveira A Alcione Santos também está aqui comigo José Alencar Maria Fátima Maria Fátima São duas Maria Fátima diferentes Sebastião Martins Revelino Fernandes também Rosana Magalhães Silene Santos Olha a galera Que compartilha Comenta Interage Manda mensagem Deixa eu ver quem mais aqui Antes de fechar de vez O nosso Pulseira de Prata de hoje Agradecer ao Alexandre Garcia A Sara Saron Abraço A Gelva Aparecida A Elayne Cristina Bezerra também está aqui Mandando um beijo para a gente Muito obrigado Obrigado Um abraço forte para a Neuza Pereira A Dailton Ferreira A Laura Cristina Neu Silene A Elayne Cristina Bezerra É outra Essa aqui também E a Sara Saron Muito obrigado a todo mundo Valeu de coração Amanhã Cinco e meia da tarde Tem mais Pulseira de Prata Para você Aqui ó Na sua TVCHD Canal 13.1 Meu povo Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Valeu Obrigado Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano, amiga Beijo baiano Vixe, mãe Latex Acrílico Velo Mais Lata 18 litros A partir de